Opa, Lucas no Soi aqui. Você já ouviu falar em prostituição no mercado de TI? Eu vou te contar agora o porquê que isso acontece. Bom, um dos primeiros fatores que causam esse tipo de prostituição no mercado é que o mercado de TI tem muita demanda de serviço. Hoje, basicamente, tudo funciona por volta em volta dos computadores, das impressoras, das redes, notebooks. Tudo hoje em dia a gente sabe que a computadoria só acaba causando uma grande demanda de profissionais técnicos. O que acontece com esses profissionais é que eles acabam se profissionalizando apenas como técnicos. Ou seja, aprendem apenas a parte técnica. Isso não é com outros profissionais. Os treinamentos acabam passando por isso. E eu descobri isso durante a minha vida inteira na área, mais de 17 anos na área, fazendo vários treinamentos, trabalhando como profissional na área. E a gente descobre que realmente o mercado, para que você possa ter o teu negócio, para que você possa trabalhar de maneira lucrativa com o teu negócio, na área de TI. Você precisa entender mais do que só a parte técnica. A parte técnica é muito importante. É para ir por isso que dentro do meu treinamento, meu treinamento, para quem não sabe, é um treinamento online, é uma manutenção lucrativa. Lá dentro a gente tem um pilar com vários módulos e várias aulas, e exclusiva desenvolvida por mim e por mais uma equipe de pedagogos, que desenvolveram um método junto comigo, o método do conhecimento definitivo. O método do conhecimento definitivo é basicamente um treinamento, a parte do treinamento, onde você aprende toda a parte técnica necessária para você consertar qualquer computador, qualquer notebook, ou qualquer rede de computadores. Você consegue estudar e aprender, assim como vários alunos já mostraram, demonstram o tempo todo o que estão conseguindo. Então a parte técnica realmente é um dos fatores importantes. Mas quando você vai atuar no mercado de trabalho, você precisa de outros dois fatores principais. O primeiro, se você vai trabalhar com a tua empresa, você precisa de um outro fator, que é conhecer a parte do empreendedorismo. Por isso que esse é o segundo pilar da manutenção lucrativa, porque você precisa entender de ser um empreendedor. Você precisa ser empreendedor para que você possa imprimir melhor, agerenciar melhor o teu negócio. E o terceiro, que eu acredito que seja nem tão importante quanto, é a parte de marketing. Desde marketing pessoal, que é a maneira como você se porta perante o mercado. E esse é um dos fatores fundamentais que causam a prostituição no mercado. Porque o profissional sai apenas técnico. Quando ele vai ter que negociar com o cliente, quando ele vai ter que demonstrar, vender a imagem dele, quando você é um profissional que vende serviço, o serviço é vendido, que você presta, ele não é nada mais, nada menos do que o teu produto. E se ele é um produto, você acaba sendo um produto. Então a tua imagem é como se fosse a embalagem do produto. Se o profissional sai formado e não sabe vender a própria imagem, como marketing pessoal, tem um treinamento de marketing pessoal adequado, ou não sabe montar a imagem da sua própria empresa, por isso que lá dentro do treinamento também a gente tem o marketing online, o marketing offline. Se ele não sabe fazer isso, infelizmente a maneira como ele se posiciona no mercado acaba gerando o mercado, generalizando, ele entra generalizado no mercado. Ele não consegue se destacar, ele não consegue ser reconhecido no mercado de trabalho. Esse é um dos fatores que causam a prostituição no mercado de TI. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto